Aleluia, a paz do Senhor meus irmãos, abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas capítulo 5, Evangelho de Lucas capítulo 5, o verso 1º até o verso 11, queremos fazer leitura da palavra de Deus neste momento, Lucas capítulo 5, verso 1º ao 11, diz assim, E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar, e respondeu Simão, disse-lhe, e respondeu Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros, que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apodera, dele e de todos, os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também, de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, serás pescador de homens, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo, e os seguiram, amém. Queiram estar assentados por bondade, louvamos a Deus por esse momento, Que Deus nos concede, de estarmos aqui nesta noite, para transmitir a mensagem de Deus, aos vossos corações. Quero antes, porém, aqui já dar uma nota, dizer que sexta-feira nós teremos a grande vigília, que 22 horas, dia 1º é feriado, todos os irmãos, obreiros que puderem estar, 22 horas nós temos a nossa grande vigília. Sábado, aqui estaremos para o grandioso culto de ceia, permitindo Deus. Quarta-feira à noite, 19h30, todos os líderes de departamentos, os segundos líderes, maestros, dirigentes de circo de oração, 19h30, aqui no piso intermediário, teremos uma reunião, e os líderes, se possível, estarem com a esposa, será muito bom. Meus prezados irmãos, o texto que lemos aqui, me veio ao coração, nesta noite, para falar algo, da palavra de Deus. Aqui nesta noite, já ouvimos, bastante, sobre a palavra de Deus, momentos de cânticos e de louvores. E uma das coisas muito importantes, sabemos, e aqui, no andar do culto, vemos Deus falar em nosso meio, e a sua palavra fala, ainda nos nossos dias, e ela precisa encontrar um lugar no nosso coração. Feliz é aquele que tem o coração aberto, feliz é aquele que no seu pensamento, tem lugar para a palavra de Deus. Feliz é aquele que, na sua consciência, tem espaço, para a palavra de Deus. Feliz é aquele que, nas suas afeições, deixa a palavra de Deus penetrar, atuar, e agir na sua vida, para que ela possa produzir o devido efeito. Sem a palavra de Deus, com certeza, meus queridos irmãos, Nós perecemos, porque é a palavra de Deus, que nos orienta, ilumina, os nossos caminhos, porque ela, através dela, nós somos dirigidos. Meus queridos irmãos, quando lemos este texto, sobre a pesca maravilhosa, dos primeiros discípulos, que Jesus estava convidando, Aqui nós podemos ouvir, já no primeiro texto, E aconteceu que, apartando a multidão, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré, ao lago, ao mar da Galileia, como conhecemos, Lucas aqui o denomina como lago de Genezaré. Mas, meus prezados irmãos, Jesus aqui, na sua palavra, quando ele vem transmitir os ensinamentos, transmitir a sua mensagem aos corações, nós podemos observar, que a multidão o comprimia, o apertava. Por quê? Porque Jesus já tinha se manifestado, seu ministério já tinha se iniciado, e ele estava em busca dos seus primeiros discípulos. Quando lemos a passagem, nós podemos ver, que Jesus, por dado momento, ele teve dificuldades, até de transmitir a mensagem, por causa da multidão que o apertava. Eles queriam, certamente, ver, algum outro milagre que pudesse acontecer. Outros, quem sabe, curiosos, para ver o que poderia estar acontecendo, diante do anunciado Messias, que então tinha chegado, para muitos uma novidade, para outros uma aceitação, para outros, porém, uma rejeição. A palavra de Deus, ela fluía, fluía nos corações das pessoas que estavam ali. E haviam dois barcos, certamente haviam mais, mas aqui, falando aqui de barco, o barco de Simão Pedro, certamente um outro barco poderiam ser de Tiago e João, que eram os sócios de Pedro, que estavam aí e trabalhavam juntos, e eram companheiros. E, meus prezados irmãos, Jesus se dirige a Simão, perguntando que se ele pudesse utilizar o barco e afastar um pouco do povo, para que ele pudesse, então, transmitir a mensagem. Estavam os pescadores, Simão Pedro, pela passagem entendemos, de que eles tinham passado muito tempo ou horas pescando e nada pegaram. Eles eram pescadores oficiais, eles eram pescadores, podemos dizer, entendidos da pesca. Mas foi um período, naquele dia, em que nada pegaram. Tão somente, as redes se sujaram. E estavam eles lavando as redes. E Jesus está ali, começa a pregar e transmitir uma mensagem ao povo. E, após a mensagem ser transmitida ao povo, nós podemos ver que, Jesus se dirige a Simão Pedro e diz, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Na passagem, dá-nos a entender um conflito com Simão Pedro, entre a fé e a dúvida, entre o crer e o não crer. Ele precisaria fazer com que a sua fé fosse superior ao duvidar a palavra de Jesus. Meus queridos irmãos, nos dias de hoje, nós precisamos entender e saber que, apesar de muito conhecimento que podemos adquirir nesta vida, em tantas áreas que possam ser, em tantas coisas que possam acontecer, pessoas muito sábias, pessoas entendidas, mas precisam, sobretudo, entender quando Deus está falando, quando Deus está se comunicando, quando Deus quer dizer alguma coisa a nós, saber ouvir e saber estar ao submisso do governo do Senhorio de Jesus Cristo. As nossas sabedorias, os nossos entendimentos, eles caem por terra, quando Jesus Cristo passa a governar as nossas vidas. Pessoas muito sábias acham que não precisam ouvir Jesus. Pedro tinha conhecimento da pesca. Pedro conhecia deste processo de pescar. Ele poderia dizer para o mestre, mestre, deste negócio entendo eu, muita gente tem deixado de fazer a obra de Deus, porque acha que sabe e não tem dado ouvido a voz do Espírito Santo de Deus. Mas que eu e você aqui nesta noite, possamos ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para transmitir aos nossos corações, através da sua palavra, nos dias de hoje. Corações frios não farão com que a sua palavra se torna fria. Não, a sua palavra continua poderosa e surtindo e freito, mesmo que tenham corações frios e incrédulos, mas a palavra continua sendo atuante e verdadeira nos dias de hoje. Muitas pessoas são incrédulas diante de tantas mensagens que Deus e o Senhor nosso mestre transmite e acham que, ah, eu vou pelo meu pensamento, por aquilo que eu sei, mas dentro daquilo que eu sei e daquilo que eu vou fazer, Deus está no negócio. Será que eu já dobrei o meu joelho na presença de Deus para falar com o meu Deus e dizer, Deus, eu preciso da direção do teu Espírito. Eu me refiro em todas as áreas da nossa vida, não só no reino de Deus, como na tua casa, no teu trabalho, nas questões materiais. Os homens têm se envolvido muito e se apegado muito com as coisas terrenas e se esquecem de consultar a Deus. Será que nos meus negócios, Deus tem feito parte? Será que nas minhas decisões, Deus tem aprovado as decisões que eu tenho tomado? que o Espírito de Deus não se retire da minha, não se retire da tua vida e possamos ser conduzidos por este Espírito, ser dirigido pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando Pedro ouviu a palavra do Mestre, ele disse, olha Senhor, diante de tudo, o que nós temos, pelas nossas experiências, por tudo, por todo o nosso conhecimento, nós não iríamos, mas Senhor Jesus, quando Ele diz Senhor, Ele está dizendo, eu quero obedecer o teu governo, eu quero obedecer a tua ordem, eu quero obedecer a tua palavra, pela tua palavra, não por mim, não pelos meus conhecimentos, não pelo que eu sei, mas pelo que tu és, Senhor eu vou, eu vou lançar as redes, eu sinto a presença do glorioso Espírito Santo de Deus aqui, que em todas as nossas decisões, muitas das vezes eu tenho dito, Deus me perdoa, porque tenho tomado decisões, e depois perguntado para Deus, e assim acontece as vezes, na nossa vida diária, quantas decisões, as vezes alguém vai perguntar alguma coisa, vai perguntar, mas Ele já decidiu, Ele já tomou uma posição, e quantas das vezes, Ele vai tomar uma decisão, consulta a Deus, e Deus diz, não é por aqui, e Ele não ouve a voz de Deus, Ele não ouve a palavra de Deus, que Deus nos ajude nesta caminhada, a igreja do Senhor Jesus Cristo, está vivendo os últimos dias na face da terra, quando nós vemos aqui, perante, diante da tua palavra, nós vamos lançar, e o Senhor diz, vai ao alto, quer dizer, vai a um lugar mais fundo, mais profundo, vai lá, lance, e Ele vai, o outro barco fica lá, dos companheiros, e aí Ele vai, e quando lança a rede, qual é a surpresa de Simão Pedro? Aquela dúvida que pairava até então, é claro, que foi superada pela fé, ao ouvir Jesus e dizer, pela tua palavra, eu vou lançar a rede, nós podemos ver que as redes foram cheias, diz-nos a palavra de Deus, que as redes começaram a se romper, eles certamente faziam os pescadores, tinham seus sinais, como tem hoje os pescadores, quem é pescador sabe disso, eles certamente fizeram sinal, para os companheiros virem, para ajudarem eles, quer dizer que tinha peixe para encher o barco deles, e encher o barco do companheiro, sabe o que Deus quer dizer com isso, para nós, que quando Deus realiza o milagre, e a bênção na minha vida, na minha casa, não é só para mim, quer dizer, chame quem está próximo de você, aqui nós fala em unidade, em nós juntarmos, em nós nos levantarmos, e não querer só para nós, mas dizer, vem companheiro comigo, eu preciso da tua ajuda, a pesca está maravilhosa, Deus deu para mim, mas também vai dar para você, xalamana candara bachai, quem acredita no milagre de Deus aqui, eu sinto o poder de Deus aqui, te kamala candara bachai, vem um companheiros me ajudar, a obra de Deus é tão grande, meus irmãos, tem tantas pessoas, perdendo tempo, com tantas coisas, é tempo, de nós ganharmos almas, aqui já foi falado, presbítero, o irmão Vilmar falou, meus irmãos, as almas estão aí, e precisam de nós, quer dizer, Deus tem dado peixes para nós, mas as redes estão se rompendo, e tem gente, que não está querendo pedir, não pede ajuda para o companheiro, prefere, ficar tudo para ele, e aí as redes rompem, e se vão os peixes, Deus me chamou, Deus te chamou, para um compromisso, para uma responsabilidade, de ganharmos, de acompanharmos, o crescimento destas almas, o pastor, não vai dar conta sozinho, não, aleluia, cada um de nós, tem uma responsabilidade, e o pastor, não se isenta disto, mas nós, como crentes salvos, temos um compromisso, diante de Deus, Deus, diante, do arrebatamento, quando vier chamar, ele não vai chamar, vinde os sábios, vinde os pastores, não, vinde os entendidos, não, não, vinde os que tem, não, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito, te colocarei, ser fiel no pouco, faça para o Senhor, e Deus vai te abençoar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e aí nós diz, que quando acontece, aquela cena, aquele acontecido, Simão Pedro, se prostra, aos pés do mestre, e aí, meus queridos irmãos, ele diz, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem, pecador, sabe o que, que a mensagem de Deus, quer dizer para nós, que quanto mais perto, de Jesus, nós estamos, mais nós, nos sentimos, meus irmãos, a pecaminosidade em nós, a indignidade em nós, o nosso eu, se esvazia, nós entendemos, que somos pecadores, e que não somos nada, se a misericórdia de Deus, não for conosco, Ele chega e se prostra, se ausenta de mim, Senhor, eu sou um homem, pecador, mas Jesus não deu ouvido, aleluia, tem petições, que Jesus não ouve, e esta foi uma, a sinal de humildade, de prostração, sabe quando o homem, reconhece isto, quanto mais próximo de Jesus, mais ele reconhece, tem gente que tem, vergonha de dizer, Jesus, perdoa os meus pecados, e o irmão está do lado, e ele pensa assim, meu Deus, o que que ele vai pensar de mim, quer dizer, o orgulho abate o seu ser, a vida, a desta vaidade, toma conta, somos pecadores, e necessitamos da misericórdia de Deus, mas sabemos, que o sangue de Jesus Cristo, quando um homem arrependido, se prostra aos pés do Senhor, diz nós a sua palavra, que o sangue de Jesus, nos purifica, de todo pecado, como é que está a nossa vida, diante de Deus, aleluia, aleluia, ah, aí Jesus disse, Simão, eu não vou se ausentar de você, mas, nós vamos estar mais próximos, você não vai ser mais pescadores de peixe, mas você vai ser pescadores de homens, vivos, de pessoas que precisam, você vai fazer um outro trabalho, meus queridos irmãos, nós podemos ver aqui, os primeiros discípulos, sendo chamado, e diz nós a palavra, que eles vão e seguem Jesus, e deixam, claro, certamente, não é que abandonaram, largaram tudo, eles tinham família, a abundância de peixe, que Deus tinha dado, não iam deixar apodrecer, mas, tinha, os outros, Zebedeu, que era o pai, de Tiago e João, que estava ali, e era vivo, certamente poderia ser um, que estava cuidando, e Deus deu em abundância, porque também tinha para a família deles, tinha para dar para os pobres, tinha para dar para os necessitados, quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus tem coisas grandes, para realizar, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e acredite isso, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, que nós fala, que quando meus queridos irmãos, nós nos colocamos, na presença de Deus, podemos ter certeza, que Deus vai suprir, as minhas, as tuas necessidades, mas para isto, precisamos, ouvir, a palavra de Deus, quantos que vão a lugares, por causa do pregador, por causa do cantor, dependendo quem vai lá, eu vou estar lá, eu quero crer, que você não veio aqui, nesta noite não, porque você nem sabia, que eu iria pregar, quem sabe até alguém, não sei se viria, se sabia, que o Roberto ia pregar, porque eu sempre faço questão, se tiver outro para pregar, eu prefiro ouvir, que não tem coisa melhor, do que ouvir, a palavra de Deus, mas Deus, algumas vezes, nós traz a responsabilidade, de transmitir a mensagem, e nesta noite, eu e você, viemos aqui, aleluia, para ouvir, mais uma vez, Deus, falar aos nossos corações, e entender, que nos dias, de hoje, em que estamos vivendo, Deus, continua, falando, no meio, da sua igreja, agora, como é que você, tem dado ouvido, a palavra de Deus, o teu pensamento, tem tido lugar, para a palavra, a tua consciência, tem tido lugar, para a palavra, quanto tempo, você tem dedicado, quantas pessoas, ao ouvir a palavra, às vezes, se distraem, e se perguntarem, o que foi falado, não sabem, e muitas das vezes, a mensagem, tinha uma mensagem, de Deus ao coração, de determinadas pessoas, e não entenderam, o quanto, Deus, estava falando, e o quanto, Deus, queria dirigir, aquela vida, através da sua palavra, por isso, o mais importante, para nós, meus queridos irmãos, é entender, que Deus, nos dias de hoje, continua falando, em nosso meio, porque nós sabemos, que a sua palavra, ela não torna vazia, e nós precisamos saber, sobretudo, meus irmãos, como diz, o salmista, há no salmo, 119,11, sabe, qual é o teu inimigo, que você deve ter, é o pecado, quando diz nós, guardo a tua palavra, no meu coração, para não pecar, não pecar contra ti, tu tens sido inimigo do pecado, ou tu tens amassageado, o pecado, e tens aceitado, muitas coisas, mentes, cauterizadas, diz-nos a palavra, que nos últimos dias, até escolhidos, se desviariam da fé, e deixa eu te dizer mais, a Bíblia, nós diz, é a palavra que diz, que o diabo, ele se apresenta, como um anjo de luz, ele não vai se apresentar, para os que são dele, ele vai se apresentar, para os escolhidos de Deus, para enganar, os escolhidos de Deus, tem muita gente, vendo o diabo, por aí, e achando, que tem visto o anjo de Deus, precisamos estar, com os olhos espirituais, abertos, meu Deus, isso aqui é uma mensagem, para nós, vinda do céu, nesta noite, quantos, tem ouvido, a mensagem do diabo, e tem visto, como que um anjo, de luz, diante de si, e diz, que Deus, falou com ele, e é o diabo, falando, enganando, precisamos ter, olhos espirituais, abertos, como é que está, o teu olho, como é que está, os nossos olhos, estão abertos, os olhos espirituais, para entender, o que Deus está falando, para nós, o que Deus quer dizer, Deus, com certeza, através, da sua palavra, continua dirigindo, a sua igreja, aos mais, desesperados, os que perderam, a esperança, ah, eles são vencidos, quando, a palavra de Deus, penetra, no seu íntimo coração, na sua mente, na sua consciência, e ele ouve, e entende, que é Deus falando, que é Deus, se manifestando, que é Deus, dizendo, que é Deus, querendo alertar, que é Deus, consolando, que é Deus, mostrando, por isso, nesta noite, aqui nós estamos, meus queridos, não como meramente, um espectador, não como, cumprir um ritual, ah, eu estou acostumado, e no domingo, eu não posso, eu preciso ir no domingo, na igreja, mas, às vezes, sai, como que nada, tivesse acontecido, passa, nesta noite, a ter uma experiência, mais com Deus, porque a cada dia, aos pés do Senhor, nós passamos, ter, novas experiências, Deus vai falando, através do seu Espírito, eu sinto, aonde eu estou, aonde eu vou, eu estava falando, pastor Predinho, eu estava voltando de viagem, ali de Fortaleza, nossa convenção, eu estava, no avião, eu estava ali, e algumas horas de voo, e aí, a gente fica, é, fiquei de olho fechado, falando com Deus, começava a cantar sozinho, daqui a pouco, a lágrima descia, tinha que enxugar, as lágrimas, de repente, o companheiro, que estava do lado, olhava, meio atravessado, pensou, tem alguma coisa, nesse camarada, meus irmãos, quando nós temos, o Espírito Santo, de Deus, nós não tememos, nada, não tememos, o diabo, não nós envergonhamos, do Evangelho, de Cristo, porque é poder de Deus, para a salvação, de todo, aquele que nele crê, você crê, você continua crendo, ouvir a palavra, de Deus, meus queridos irmãos, eu já quero orar, mas deixa eu dizer, certo dia, tinha um oficial, que estava a serviço, de Herodes, e, e estava ali, o seu filho, prestes a morrer, e este oficial, ouviu, falar de Jesus, ouviu, falar dos milagres, de Jesus, e ele saiu, de Cafarnaum, foi até Caná, chegando lá, encontrou o mestre, e ele disse, para Jesus, olha, Jesus, vai até a minha casa, porque o meu filho, está para morrer, está prestes a morrer, vai lá, eu preciso que tu vai lá, e aí, meus queridos, diz nós, que ele rogou, importunou, quer dizer, falou mais de uma vez, insistiu, Jesus, vai lá, eu preciso que tu vai lá, e por determinado momento, Jesus se dirige a ele, e diz, se não vir, de sinais, e milagres, não creréis, a multidão, está reunida, e ele, está fazendo, uma petição, e Jesus, se refere, a todos, que estão ali, eu pergunto, nesta noite, se você, não vê milagre, você, acreditando, que Deus, é Deus, que Jesus, é Senhor, da sua vida, tem muita gente, que diz assim, eu não tenho visto, mais nada, eu disse assim, nos dias de hoje, eu continuo, vendo os maiores, milagres, sendo operados, em nosso meio, que são a transformação, de vidas, libertação, de vidas, tem pessoas, idolatrando, pastores, e cantores, você já pensou, muitas das vezes, estes pastores, e aí, não que Deus, não levante paralítico, e levanta sim, Deus ressuscita morto, ressuscita sim, muitas das vezes, Deus não tem feito isto, por causa dos homens, que tem idolatrado, o ser humano, precisamos, reconhecer, que quando Deus, nos usa, rendemos, e tributamos, a honra, e a glória, toda para Ele, e saber, que Deus, nos usou, como um instrumento, na sua mão, que o poder, não é nosso, o dom, é temporário, o dom, não é nosso, mas o dom, foi Ele que deu, por isso, tributamos a honra, tributamos o louvor, tributamos a glória, a Ele, quando tem uma vida, sendo transformada, você vê pouca manifestação, na igreja, porque, os olhos humanos, não conseguem ver, o que Deus, está fazendo lá dentro, agora, quando Ele vê, um paralítico levantar, dificilmente, alguém fica sentado, no seu lugar, quando vê, um cego enxergar, dificilmente, alguém fica parado, no seu lugar, meus irmãos, o maior processo, na vida, do ser humano, é, a salvação, da sua alma, não adianta, um paralítico, se levantar, ele ser curado, viver cem anos, e ir para o inferno, não adiantou de nada, mas, o que mais vale, é nós sermos fiel, até a morte, ser fiel, até o fim, e aí, receberemos, do Senhor, a coroa, coroa de glória, aonde, nós, os salvos, esperamos, e temos, esta viva esperança, porque, em Tessalonicenses, a palavra, de Deus, nos fala, sobre a vinda, e o arrebatamento, do mestre, quantos crentes, perderam, resta esperança, e não esperam mais, estão apegados, nas coisas, da vida, e são capazes, de dizer, Jesus, espera, mais um pouquinho, porque, eu preciso, fazer, algumas coisas, aqui, nesta vida, meus irmãos, haverá o dia, que não haverá, tempo, e nós, precisamos, estar, preparados, para, qualquer momento, ouvir o toque, da trombeta, e subir, para estar, para sempre, com o Senhor, sabe, porquê, o desespero, das pessoas, é vencido, sabe, porquê, pela confiança, que ela tem em Deus, porque, quando vem o desespero, para nós, ah, meus irmãos, quando a esperança, parece que se vai, nós, temos a sua palavra, nós prometendo, coisas grandes, coisas firmes, não coisas, ah, que vão perecer, não, mas, as palavras do Senhor, permanece, para sempre, muita gente, ah, meus irmãos, queimaram Bíblias, nós sabemos, da história, da palavra de Deus, mas, ela permanece, até os dias de hoje, Paulo, um dia, disse, eu estou preso, mas, a palavra de Deus, não está presa, a palavra de Deus, não está, alchemada, a palavra de Deus, continua viva, operando, continua eficaz, a derrota, das pessoas, não é a derrota, da palavra, porque a palavra, continua, nos nossos dias, esteja em pé, que eu quero orar, por ti, nesta noite, Shalamanakandarabashai, Aleluia, eu poderia falar, muito mais, o filho, aquele oficial, quando procurou Jesus, Jesus disse, vai, o teu filho, vive, e ele disse, eu vou acreditar, na palavra do mestre, e diz, nós, que no outro dia, ele pousou, em algum lugar, no caminho, ou naquele lugar, onde estava, no outro dia, quando, antes dele, chegar em casa, os seus servos, já tinham saído, da sua casa, para ir ao encontro, aonde ele tinha ido, porque eles sabiam, que o seu oficial, tinha ido, a Caná, para encontrar-se, com Jesus, e eles saíram, das suas casas, para ir ao encontro, do oficial, do seu patrão, para dizer, pode voltar, que o teu filho, de uma forma rápida, ficou curado, a febre saiu, não tem mais nada, e de repente, eles se encontram, no caminho, como diz a palavra, há um encontro, no caminho, e há notícia, e o oficial, pergunta, que horas foi? Foi exatamente, a hora, em que Jesus Cristo, determinou, vai, o teu filho, vive, esta palavra, continua, com poder, eficaz, nos dias, de hoje, acredite, lute, batalhe, sejamos unidos, temos nós as mãos, ajudemos uns aos outros, não procure encher, só o seu barco, não, chame-o dos companheiros, para encher, vamos encher, vamos nos ajudar, porque Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo, cantando, canta aí, evangelista Davi, eu quero ver, se tem alguém, aqui para Jesus, tem alguém, aqui para, aceitar a Jesus, como salvador, da sua vida, e dizer, a partir de hoje, eu quero que ele, governe a minha vida, eu quero dizer, para você, a ser um crente, de verdade, era fácil, eu chamar aqui, todos os que não aceitaram, dizer, eu vou orar por você, e dizer, estão aceitando Jesus, muitas das vezes, vem para receber a oração, muitos vem para receber o milagre, mas não aceitam o Messias, os judeus eram assim, boa parte deles, aceitavam os milagres, mas não aceitavam ele, como o Messias, aceitavam ele, como o Messias da tua vida, aonde está a primeira pessoa, para Jesus, para sair do seu lugar, e dizer, eu quero Jesus, eu quero que ele mude a minha vida, ele tem uma palavra para ti, uma palavra de esperança, uma palavra, aonde Jesus diz, que ele quer mudar a tua situação, quer dar paz para você, quer dar descanso para você, temos alguém aqui nesta noite, eu quero orar, eu quero orar por você, o convite eu faço, quem convence é o Espírito Santo, não temos ninguém, hoje é o dia sem tal, amanhã nós não sabemos, se estaremos aqui, eu não sei, e você não sabe, Jesus pode vir, ou nós podemos partir, como é que eu estou com Deus, quanto tempo eu tenho dedicado, por dia ao meu Deus, quanto tempo eu tenho dedicado, ao Senhor, ao meu Deus, os cultos que eu vou, tem sido motivo de cansaço, os cultos que eu vou, antes de sair de casa, tem sido motivo, para eu glorificar ao meu Deus, e dizer, eu vou para a igreja, eu vou para adorar, o meu Deus, aonde Deus procura, os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito, e em verdade, temos alguém, não temos, que Deus tenha misericórdia, da tua vida, aleluia, a mensagem foi pregada, e que Deus, te dê uma nova oportunidade, porque Deus falou aqui, nesta noite, e se Deus falou, e um convite foi te lançado, é porque tem vidas aqui, que precisam de Jesus, e que não tem sido deixada governada, tem muitos, denominados cristãos, muitos, denominados crentes, muitos membros, e que fazem parte, do rol da igreja, mas que não estão, escrito no livro da vida, mas que Deus tenha misericórdia, de mim e de você, que sobretudo, possamos ser aprovados, pelo nosso Deus, pelos nossos atos, pelo nosso caminhar, pelo nosso falar, ao deitar, e ao levantar, Deus possa estar conosco, aonde estão aqueles, para buscar, homens vivos, homens para o reino de Deus, eu quero lançar, um desafio, aleluia, nesta noite, aleluia, para você, nesta noite, que queira, se colocar, nas mãos de Deus, e dizer, eu quero fazer, um pouco mais, para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, e eu estou, a sua disposição, o Senhor, encheu o seu barco, e você sabe, disso, mas o Senhor, está fazendo um convite, segue-me, algumas coisas, a mais, precisam ser feitas, e nesta noite, o Espírito Santo, de Deus, te convida, vamos fazer, alguma coisa a mais, para o Senhor, a partir de hoje, não temos ninguém, que quer fazer, alguma coisa a mais, nós temos, um irmão vivo, eu gosto disso, que as vezes, alguém espera, o primeiro vivo, mas eu gosto, de pessoas, que tem coragem, de pessoas, que realmente, assumem desafios, para dizer, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, de pessoas, que realmente, olham, para dentro de si, e diz, Deus, eu preciso mais, de ti, e eu preciso, da tua ajuda, eu tenho uma semana, pela frente, e eu não posso, bater no peito, e dizer, as vezes, vendo, o pecado do outro, as falhas do outro, e bato no meu peito, como que se comigo, nada acontecesse, somos seres humanos, sujeitos a pecado, e precisamos, da ajuda de Deus, xarabalakandarabashai, quantas pessoas aqui, estão precisando, da ajuda de Deus, Deus está abrindo, uma porta, para você, e é a porta, do escape, e Deus diz, escapa-te, por tua vida, aleluia, escapa-te, por tua vida, xarabalakandarabashai, quantos desejam, buscar mais almas, quantos desejam, fazer alguma coisa a mais, para o reino de Deus, aleluia, venha a frente, como uma manifestação, dizer, eu Senhor, estou aqui, preciso da tua ajuda, e quero fazer, um pouco mais, para ti, almas estão perecendo, e precisam de nós, e nós vamos orar, neste momento, eu vou pedir, a igreja, levantar a sua mão, junto comigo, e nós vamos orar, pedir, que Deus, venha ao nosso encontro, temos vida, aqui diante do altar, Deus conhece, os corações, e Deus sabe, e Deus, meus irmãos, eu, 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 eu fico maravilhado, com Deus, que Deus é tremendo, Deus trabalha, diferente do homem, Deus, ele muda a fila, ele passa, o de trás, para frente, e as vezes, alguém fica bravo, mas é Deus, que faz, Deus faz, com que o que serve, é maior, do que o que é servido, e nós, seres humanos, entendemos, e sabemos, pela nossa cultura, de que, quem nós serve, está fazendo, para nós, porque nós, somos os visitantes, e estamos, sendo homenageados, ou recebendo, uma homenagem, e o que serve, parece que se torna menor, mas no reino de Deus, é diferente, o que serve, é maior, aleluia, charamalacandarabashai, oremos, maravilhoso Deus, eterno Pai, a minha gratidão, o meu louvor a Ti, nesse momento, diante de Ti, eu estou agradecido, pela minha vida, Senhor, pela salvação, da minha alma, pela bondade, pela misericórdia, pelos benefícios, eu sou grato, a Ti Senhor, desta noite, por tudo, quanto, Tu tens feito, na minha vida, eu sou grato, a Deus, pela oportunidade, de nesta noite, estar aqui, a serviço, do Teu reino, Senhor, meu Deus, eu sou menor, entre os Teus, mas aqui, estou como servo, para sobretudo, Te servir, e reconhecer, que Tu és Senhor, da minha vida, e que toda honra, e toda glória, pertence a Ti, e aqui, estão os Teus filhos, que deram um passo, de fé, e chegaram, diante de Ti, diante da Tua presença, e que conhecem, Senhor, Tu conheces, as Suas necessidades, e sabes, do que eles precisam, e Senhor, e se colocam, aos Teus pés, e a Tua palavra, é maravilhosa, enquanto, que na velhice, as previdências, o INSS, dá aposentadoria, para os seres humanos, pararem, na velhice, no Teu reino, as pessoas, ainda, continuam, dando fruto, continuam, te servindo, continuam, sendo útil, na Tua obra, Senhor, abençoe, os Teus filhos, e filhas, a Tua igreja, neste lugar, existe vidas, perecendo, muitas vezes, estamos envolvidos, com os nossos afazeres, com as tarefas, do dia a dia, e se esquecemos, de quem está, ao nosso lado, mas, nesta noite, nós estamos, pedindo, a Tua ajuda, a Tua graça, porque, Senhor, precisamos, aleluia, ir mais além, do que temos feito, do que temos realizado, porque, Tu exige de nós, algo mais, e estamos aqui, para Te servir, estamos aqui, para Te glorificar, estamos aqui, para Te exaltar, e os dons, e os dons, e os talentos, são práticas, canta, meus dons, preciosos, são Teu, bem, não vejo razão, a Tua vida, e os dons, cantando, Tu és meu Senhor, e meu Deus, assim como o fogo, assim como o fogo, enfim, amor, vem Tua, vem me completar, até que o mundo, agora eu vou sofrer, até que o mundo, até que o mundo, possa ver, agora eu vou sofrer, Deus é Deus, amém, vamos, são grato pela mensagem, que ouvimos aqui, nesta noite,